Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2016. O dia de hoje teve manifestação e protesto agora pela manhã no centro da cidade. A manifestação é em favor do Hospital São José e foi realizada, organizada pelo gremio de funcionários do hospital que hoje deveriam receber os seus salários por falta de repasse de pagamento. Não tem salário pago neste quinto dia útil do mês. Você vai conferir esta e ainda as seguintes informações no programa. Mais caro, gasolina e diesel tem reajuste nas refinarias. Aumento ainda não chegou nos postos. Saúde, funcionários do Hospital São José saem às ruas em protesto pela instituição. E no esporte, tem jogo no Heriberto Wilson nesta semana. É o futebol solidário. Com estas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu Litoral Sul Notícias. Olá, boa tarde. A manifestação que nós vimos agora há pouco, daqui a pouco vamos ampliar a informação. É uma manifestação realizada pelo grupo de funcionários. Não porque não recebeu o salário e não vai receber o salário hoje. É uma forma de desagravo, uma forma de apoio ao Hospital São José que vive um momento delicado por falta de repasse de dinheiro por parte do governo. Há informações sobre uma reunião que aconteceu agora em Florianópolis tratando de uma nova auditoria nesta dívida do Estado-Município para o Hospital São José. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto. Você pode interagir conosco através de agora, através do 99912-4203. Aí o nosso WhatsApp, você pode interagir conosco. Milho Alineto, boa tarde. Boa tarde. Tu não pode nem dizer... Está mais pensativo hoje do que... Eu estava pensando que nessa questão do hospital, que é um drama já em desejos de atos, né? E tu não pode nem dizer que a coisa está preta, porque tu pode ser processado por racismo, né? Ah, é, é. Você pode ser processado. Mas isso é muito feio. É feio para a sociedade, é feio para os governantes, é feio para a nossa liderança. Ninguém escapa disso, não. Hoje é dia 6. O último dia útil de pagamento é dia... Hoje. Hoje. Bom, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. É, mas a manifestação, veja bem melhor, a manifestação ela não é só porque não está saindo o pagamento agora. O hospital está em greve, está em greve porque não recebeu. O hospital já disse, ora, nós não temos como pagar porque nós não recebemos do governo. Agora, de qual governo? Do município e do estado. O estado diz que não deve nada. O município diz que o que o hospital cobra é um valor acima. Então, e agora as 11... Está acontecendo nesse momento uma reunião em Florianópolis. Os deputados estão sugestionando a realização de uma auditoria nessas contas. Estão sugerindo uma nova... Sugerindo. Faz quanto tempo que eles estão mexendo em papéis para ver quem é? Já teve uma auditoria, só que essa auditoria não é reconhecida. Eu vou te contar uma coisa curta e grossa. Isso só entristece a gente. Isso não é, para mim, não é matéria-prima, não é assunto para elaborar comentário, ou terceiro comentário. Isso é para entristecer a sociedade. Isso não é assunto, se você botar em jornal, manchete, hospital, greve, médico não trabalha, funcionário não recebe. Isso é dolorido. Isso machuca. Entende? Mas, no presídio dos homens, é uma pouca vergonha. Nós vamos falar agora do Natal. E o Natal tem uma série de preparações que são feitas para ele, inclusive na área de segurança pública. Como, por exemplo, a Guarda Municipal criou um reforço de atendimento de segurança para a semana do Natal, ou mês do Natal. A Guarda Municipal de Criciúma passa a trabalhar de forma estendida a partir desta semana para atender o horário de Natal do comércio. Desde a noite de ontem, o comércio atende com horário especial. Além do efetivo regular da escala, rondas auxiliares serão realizadas no centro, na Santa Luzia, no Rio Maina e na Próspera. O número de guardas nas ruas foi reforçado. Todos os dias, os guardas farão rondas até uma hora após o fechamento das lojas. Nesta primeira semana, o comércio fica aberto até às nove horas da noite. Portanto, os guardas das rondas especiais de Natal ficam nas ruas até às dez horas da noite. Natal é tempo de presente e o governo acaba de anunciar mais um presente. A gasolina vai subir. A Petrobras anunciou na noite de ontem a elevação dos preços da gasolina e diesel nas refinarias. O valor do litro de gasolina será reajustado em 8,1%, enquanto o preço do diesel subirá 9,5%. Os novos valores entram em vigor a partir de hoje. Se o reajuste nas refinarias for repassado integralmente ao consumidor final, o diesel pode subir até R$ 0,17 por litro e a gasolina R$ 0,12 por litro. A Petrobras justificou a decisão pela variação do câmbio e dos preços do petróleo. Na região de Creciuma, o reajuste ainda não foi sentido nos postos. Houve um tempo que vai aumentar a gasolina, então você corria para a bomba para encher o tanque. Aí veio a ferroça, a ditadura, a ferreia. A anunciava, não anunciava nada. De madrugada, sexta-feira, a gasolina aumentada. Isso aí está parecido com aquele tempo de ferro, de chumbo, né? A gasolina baixou, porque andou baixando nos dias aí, né? Teve duas baixas seguidas. É, baixou. Você baixou, foi o meu entusiasmo. Agora, Creci, agora repararam. Só que existe uma coisa aí nessa questão do combustível aí, Melhore. Como é que funciona? Outro dia, um proprietário de posto me explicou o seguinte. Às vezes, quando baixa um centavinho, coisa pequena, esse valor não é reduzido na bomba, porque ele foi absorvido. Agora, por exemplo, subiu, sobe 6,6%. O posto, ele aumenta 5% por um determinado período. Ele absorve um pouco desse aumento. Logo, quando há uma redução, ele absorve também um pouco. Ele dá uma equilibrada, porque existe a concorrência. Então, ele, às vezes, tem um preço um pouquinho menor que o outro, ele precisa trabalhar isso. Então, não rigorosamente, esse percentual anunciado é a diferença que a gente vai sentir na bomba. Nem para cima e nem para baixo. Devagarinho, eles vão injetando. Devagarinho, a coisa vai indo. Hoje, já tem gasolina a 5 reais aí. Devagarinho, a coisa vai. Até porque o preço da gasolina melhora. Ele sobe, suponhamos que ele sobe 10%. Aí, é anunciado o aumento da gasolina de 10%. Só que o dono de posto, ele vai pagar, além de pagar 10% mais pela gasolina, ele vai pagar mais 10% sobre o tributo também. Ele vai pagar mais imposto, entende? Então, acaba virando 11% isso. São sete impostos que incidem sobre a gasolina. Quando você está comprando um litro de gasolina, você está pagando sete impostos. Vai ser distribuído, ali tem para manutenção de estrada, tem uma série de impostos. Tanto incide que tem a CID que é para manutenção de estrada. Isso é maravilhoso. O país é muito bom. Agora, vamos ver a matéria. Nós mostramos agora há pouco imagens da manifestação que aconteceu hoje, pela manhã, do Hospital São José. Essa manifestação que começou pontualmente às 9h30 da manhã, foi até a Catedral São José. A nossa reportagem acompanhou. Centenas de funcionários foram às ruas pedir socorro pelo hospital. O grupo, organizado pelo Grêmio de Colaboradores da Instituição, manifestou apoio à direção e pediu agilidade no pagamento da dívida, que hoje alcança os 25 milhões de reais. O hospital tem 1.600 empregados diretos. Como nós temos pacientes dentro do hospital, alguns funcionários ficaram cuidando dos pacientes. Eu imagino que deve ter aqui uns 600, 700 empregados. O grupo seguiu em passeata, do hospital até a Catedral São José. No meio do percurso, pararam e fizeram uma prece pela instituição. São os mais livrados do mal. Amém! É necessário, até porque o hospital é uma entidade filantrópica e ele é dirigido por irmãs escolares de Nossa Senhora. E é de maneira cristã. Então, esse objetivo, todos que trabalham têm na consciência essa oração. A entidade segue negociando com os governos municipal e estadual e aguarda o pagamento de uma dívida de 25 milhões de reais. Enquanto o valor não é pago, o atendimento pelo SUS segue paralisado e os funcionários expressam preocupação. Porque as contas estão vencendo, hoje vence o pagamento do mês de novembro. Não tem dinheiro para fazer o pagamento. Para fazer a primeira parcela do décimo terceiro, recorreram ao empréstimo bancário. Então, e agora não vai ser possível recorrer para o pagamento. Tem já dia 20 a segunda parcela do décimo terceiro e lá em seguida o pagamento de dezembro em janeiro. Então, é muito difícil. O hospital não suporta essa dívida, essa situação e por isso ele pede socorro. Estamos... Essa informação, essa manifestação aconteceu hoje pela manhã aqui em Criciúma, no Hospital São José. Eu conversei com o prefeito Márcio Burigo. Ele disse que tem uma expectativa de repassar nas próximas horas mais dois milhões de reais, mas não é o suficiente para pagar o salário dos funcionários. O hospital tem 1.100 funcionários e cerca de 300 médicos. Os médicos são contratados como pessoa jurídica. Os funcionários, o hospital, tem 1.600 funcionários que são contratados pela CLT. Depois do intervalo, vamos conferir as informações do Criciúma. Agora já na preparação para o ano que vem. O jogo das estrelas, vem aí as atrações da garotada do Criciúma que jogou ontem. O esporte, as informações já já. E agora você fica com a previsão do tempo. E agora você fica com a previsão do tempo. Aí galera, aqui quem está falando é o Paulo Nunes, o Diabo Louro. Eu estarei aí no Futebol Solidário, em Criciúma, no estádio Heriberto Rius, no dia 8 de dezembro, para participar desse grande evento. Conto com a presença de todos vocês, hein? O Diabo está chegando na área. Criciúma nos aguarde. Vamos todos ajudar nessa festa. A causa é justa. Estaremos presentes aí todos juntos. Grande abraço. Fico com Deus. Natal em Criciúma é mágico e tem muitas surpresas para toda a família. Confira os horários do comércio e programação especial de Natal no cdlcri.com.br. Natal mágico. Encante-se e aproveite tudo o que Criciúma tem de melhor. Vestibular Exucre, aqui na Exucre é assim. Teoria e prática andam aliadas para o seu desenvolvimento profissional. São 14 cursos de graduação para a sua formação. Professores convivência no mercado de trabalho, localização privilegiada e infraestrutura dedicada a você. Venha para Exucre e conquiste um diploma com mais empregabilidade. Inscrições no site até 16 de novembro. Prova dia 19 de novembro. Vestibular Exucre, verão 2017. Seu sonho, sua formação. Faculdade Senac. Seu futuro começa aqui. A faculdade que conhece como nenhuma outro mercado de trabalho está com as inscrições abertas para o vestibular. Aqui você encontra cursos com duração na medida certa, professores qualificados, excelente infraestrutura e práticas aplicadas ao mercado. Faz toda a diferença fazer faculdade Senac. Inscreva-se em sc.senac.br. Referência em tecnologia nos sistemas de construção a seco, a Cricil Drywall completa este ano seis anos de experiência. A empresa participou pela primeira vez da Feira Casa Pronta, realizada em outubro no pavilhão de exposições José e Jair Conte, em Criciúma. A Cricil Drywall atua em toda a região e está preparada para atender clientes de pequeno, médio e grande porte. Oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Cricil Drywall, rodovia SC443, bairro Imigrantes, em Criciúma. Alô, você ligado aqui no canal 20 da NET TV Litoral Sul e também canal 19. Programa Conexão Revendas, diariamente, das 7 às 8 horas da manhã, das 8 e meia às 9 e meia da noite e da meia à noite a uma. Isso de segunda a sexta, aos sábados e domingos, Conexão Revendas, das 10 às 11 da manhã e 5 e 6 da tarde. Tanto no sábado como no domingo. Portanto, você que vai adquirir o seu carro, não esquece. Conexão Revendas, 13 anos no ar vendendo qualidade aqui na TV Litoral Sul e também canal 19. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão. Sócio pelo coração. Estamos de volta e nesse retorno, antes do Charles Carnin trazer as informações de Sara, eu quero dar uma dica aqui. Temos uma dica de venda, temos uma dica para você que está procurando casa no bairro Pio Correia. Aí a foto da casa. É uma casa à venda no bairro Pio Correia, desocupada, 4 quartos, sala de estar, sala de jantar, piscina, lareira, escritório, 550 mil reais, vende em prestações. É só fazer o contato por esse telefone que aí está, 99686-0101, 99686-0101. É uma casa no bairro Pio Correia, um bairro nobre da cidade e uma casa que está em um excelente preço. Pela característica da casa, localização, 4 quartos, sala de estar, sala de jantar, piscina, lareira, escritório. Vou comprar duas. Fiqueira, irmão. Uma boa dica. Está aí a dica que a gente deixa para você aqui no programa. Agora vamos aí, Sara, vamos com as informações do Charles Carnin. Boa tarde. A Câmara de Vereadores de Sara esteve reunida ontem na sua sessão ordinária e decidiu reajustar as taxas municipais de publicidade. O reajuste, na média geral, foi de 421%. Para que o telespectador do Canal 19 e Canal 20 da TV Litoral Sul compreenda, toda a publicidade que for feita no município de Sara, com exposição visual, placas, distintivos, faixas, letreios, toda esta publicidade é taxada. Hoje, a medida que se utiliza é da unidade fiscal do município, no valor de R$ 0,78 para cada publicação. Este valor será reajustado. Para faixas, presas em balões, ou até mesmo para panfletos, é taxada esta atividade no valor de R$ 0,78. E estes valores estão sofrendo esse reajuste de mais de 420%. Este projeto passou ontem na Câmara de Vereadores, carece de uma segunda votação. Falando em política, em Sara e no Balneário Rincão, os municípios que são atendidos pela comarca de Sara, a diplomação dos eleitos no mês de outubro passado ocorrerá no próximo dia 14. Portanto, já está perto de receberem os seus diplomas para o próximo mandato, vereadores e também prefeitos eleitos nos dois municípios, em Sara, Morial do Canto, Gastaldon, e no Balneário Rincão, Jairo, seu e custódio. O ato de diplomação dos eleitos em Sara e no Rincão ocorrerá no salão do júri, no fórum de Sara, às duas horas da tarde, repito, do próximo dia 14. Abraço. Um abraço, obrigado, Charles, Carlinha, até amanhã com mais informações de Isara. Como é que eles dizem? Da Isara, né? Da Isara, da Isara. Você vai para a Isara todos os dias, né, Melhor e Neto? Você vai para a Isara todos os dias. Todos os dias vai para a Isara. Eu morei na Isara. Morou na Isara? Muito tempo. Minha mãe, professora, quando eu nasci, ela foi morar na Isara, foi dar aula na Isara durante 10, 11 anos. Ela gerou, pela sua maneira de educar, algumas personalidades. Vou te dar. Manuel Dias, Valmour Deluca, José D'Altoé, essa turma aqui foi aluno dela. Eu mesmo fui aluno dela. A diferença é que tu não aprendeu, eles aprenderam. Eles aprenderam, foram espertos. Vamos em frente, vamos às informações. O melhor é que você queria jogar futebol. Não queria jogar bola, né? Por isso que sabe tudo de futebol também, né? Vamos falar de futebol. A Chapecoense é considerada, agora sim, pela Confederação Sul-Americana, a campeã sul-americana 2016. A Chapecoense é oficialmente campeã da Copa Sul-Americana de 2016. A informação foi divulgada no site oficial da Comebol, entidade organizadora da competição. O Atlético Nacional, adversário da final, já havia enviado um ofício à Confederação Sul-Americana para que concedesse o título à Chape. Isso dá vaga para o Verdão do Oeste disputar a Libertadores da América no ano que vem, além da Recopa, que será diante do Atlético Nacional. As premiações da equipe catarinense pelo título sul-americano e participações nas outras duas competições internacionais rendem à Chape aproximadamente 16 milhões de reais. Além disso, a CBF irá doar 5 milhões de reais à Chape, que já conta com 74 mil sócios, incluindo pessoas que estão na fila de espera para ingressar ao quadro. A Confederação Sul-Americana de Futebol concedeu ao Atlético Nacional de Medellín o Prêmio Centenário Fair Play pela atitude em favor da Chapecoense, promovendo o espírito de paz, compreensão e jogo limpo. E nós, em seguida, também... Nesse episódio todo de Chapecoense, uma figura que foi muito marcante no comportamento, nas ações, que foi o prefeito do Chapeco. A dele teve algumas atitudes assim de deixar a gente, ele queixo caído. E teve lá, inclusive teve lá no local onde o avião caiu, de repente ele passa a mão numa bolsa e diz, essa bolsa aqui é do Cadu, pega uma bomba de chimarrão, olha, essa bomba também é de chimarrão, essa bomba é do Cadu. Não é, isso não é próprio de um prefeito, normalmente de um prefeito de qualquer cidade. Gostei muito da atitude dele, como ele se relacionou com o povo da Colômbia, e ele tem um projeto bonito, que é uma praça em Chapecó, e com elementos, com bustos e homenagem à Colômbia, né? Isso é um negócio fantástico. Quer dizer, ele deu um show de relações internacionais do prefeito de Chapecó e de comportamento humanístico fora de série, não é para um cidadão comum. Esse sujeito merece uma medalha no peito. Agora vamos falar do futebol solidário. Nesta quinta-feira tem uma atração aqui em Criciúma. Que tal prestigiar um evento de cunho solidário e ainda acompanhar o jogo entre artistas e demais personalidades de renome nacional e internacional? Nesta quinta-feira ocorre o futebol solidário, às oito da noite, no estádio Heriberto Wilson. Convidar todo mundo a participar. Esse é um evento que a gente já está na quinta edição, a segunda vez aqui no estádio Heriberto Wilson. E esse ano temos bons nomes de atores, jogadores e ex-jogadores. José Carlos, que jogou aqui. Paulo Baier, que é o ídolo da torcida. Temos os atores Márcio Killing, Daniel Hertal, Romulo Estrela. Temos o Dorley, que é ex-jogador do Glemming. O Boi Bandido, o Aloysio. E mais alguns jogadores do Criciúma, que fizeram parte da Copa de 91. Sarandio, Itá. O Alexenops, que jogou aqui também. Temos o Barreto, que joga no Criciúma hoje, para representar o Criciúma. Os times são formados com amigos do Neguinho, da dupla Neguinho e Emanuel, contra os amigos do Fernandes e Fabiano. A primeira vez que a gente fez no campo, ano passado aqui, a gente tinha muita dúvida, porque nós saímos de um local que cabia 1.200 pessoas para ir para um local que cabia 20 mil. Então, isso gerou uma dúvida grande e, graças a Deus, o público compareceu. Nós chegamos próximos a 6 mil pessoas, quase 11 toneladas de alimento. Então, isso foi muito gratificante para a gente e a gente espera que isso permaneça crescendo. As doações servem para ajudar instituições da região. Como ocorreu no ano passado, foi mais de 9 toneladas de alimentos, esse ano a organização decidiu diferente. Além de 2 kg de alimento, ou seja, o ingresso será 2 kg de alimentos ou 5 reais em dinheiro por pessoa. Os alimentos serão destinados às instituições que têm cadastro na Cruz Vermelha. No ano passado foram mais de 25 instituições. Então, dependendo da quantidade de alimentos, poderemos atender a mesma quantidade. E os valores em dinheiro, 5 reais por pessoa, serão destinados integralmente à Casa Guido, que cuida com crianças e pessoas com câncer, e à AMA, Associação de Amigos dos Autistas. Ações natalinas serão realizadas durante o evento. Além disso, homenagens serão realizadas às vítimas da queda do avião, que transportava a equipe da Chapecoense e profissionais de imprensa. Faremos, de uma forma cronológica, algumas atividades importantes, a chegada do Papai Noel, algumas características bem próprias, predominando a cor verde da Chapecoense, isso não poderia deixar de ser feito, e algumas coisas a mais que vai tornar segredo. Mas é importante as pessoas virem e prestigiar. Se puderem, até virem com camisetas verde ou branca, isso é uma forma das pessoas se manifestarem, também será uma coisa muito legal. Independente das condições climáticas, a expectativa é de casa cheia. Todos num só objetivo, ajudar ao próximo. haverá apenas um vencedor, a solidariedade. O ser humano, por si só, por natureza, ele é solidário. E muitas vezes faltam oportunidades, ou falta motivação, ou falta... E essa manifestação mundial, referente ao acidente, demonstrou isso. Todos nós temos esse espírito solidário. comentário esportivo, oferecimento, IAF, Instituto Avançado de Fisioterapia e Fitness, sua vida pra frente. Ontem, meu caro João Paulo Messer, ontem houve uma reunião lá na CIC, na Associação Comercial, reunião dos conselheiros do Criciú, acho que tinha uns 60 conselheiros, está diminuindo, hein? Está diminuindo. O Ney, tu é conselheiro? Não? O Ney Lopes. Mas diminuiu, a frequência diminuiu. Mas foi um... Eu, sinceramente, como conselheiro, como curioso, como jornalista, não gostei da reunião. Mas saí um pouco mais cedo, porque tinha que vir pra cá, pra TV Litoral, tinha um programa onde com o Cotinho, com a Gisele, o nosso dentro da área, há mais de 20 anos, e eu tive que sair um pouco mais cedo. Fiquei sabendo depois que o presidente fez um... encerrou a reunião, fazendo aquele discurso dele, lamentando a falta de apoio que ele tem sido criticado, que ninguém está apoiando. Eu não sei... Eu não sei como é que o presidente ainda não pressentiu, né? O que é que está acontecendo no Heriberto Wilson. Nós saímos de 12 mil sócios, segundo ele, de uma crise que ele pegou o time quebrado, com 12 mil sócios, e hoje estamos com 4. Eu acho... Entende? não tocou uma palavrinha, não falou um centímetro de letra a respeito da recente confusão no Criciúma, saída do cavalo, segundo ele, pedindo demissão, Pelaipe, segundo ele, não renovou o contrato, nada. Havia um conflito, havia uma desordem, havia inclusive maracotaia no Criciúma. Isso aí devia ficar bastante claro para os conselheiros, para todos. E é essa transparência, essa confiabilidade que vai fazer o torcedor voltar, que vai fazer o sócio novamente recuperar a carteira que ele deixou lá. Viu, presidente? Agora não é com blá, 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 com algumas mentiras que foram colocadas ontem. Hoje, nada mais funciona sem que todo mundo tenha conhecimento do que, na verdade, está acontecendo. E é na política, é na empresa, é em qualquer negócio, e principalmente no futebol, que é uma questão de ordem pública, senhor Jair Milofar. Melhor aí? Falar. A melhor coisa para o debate é você ser instigado, né? Você tem falado bastante tempo sobre a questão do conselho do Criciúma. Fraco. Ah, então tá. Então nós fechamos. Eu acho que o presidente não tem que recorrer ao conselho quando... O que o conselho dá de resposta? Não, não, peraí, peraí. O presidente, isso é estatutário. Prestar conta, sim. Prestar conta, Mas eu tô dizendo, ah, recorrer, tem que abrir para o conselho, para o conselho ajudar. O conselho não vai ajudar. A minha opinião. Não, não. Respeito a sua, Hoje o modelo do Criciúma, ele deixou o conselho de lado. O próprio sistema de funcionamento do Criciúma deixou o conselho de lado. Isso foi uma ideia do Antenor. Na época, na mão do Antenor, Angeloni, que já tinha sido presidente quatro vezes, isso foi aprovação que foi 100%. Mas esse reparto da farra, isso tá mal contado, tá mal explicado e continua mal explicado. De repente, tu vai lá como conselheiro, como curioso, tu não sabe o que é a GA na prestação de conta e o que é a Criciúma. A GA fala do patrimônio. Bom, o patrimônio não é do Criciúma, ali ninguém toca. Não tem empresa que vai passar a mão no patrimônio do Criciúma. Então, tá tudo embutido. Entende? Então, é preciso ser um muito mais... tá muito afinado com o processo pra entender o que está acontecendo. Eu acho que esse modelo, João, esse modelo não se usa em lugar nenhum. Nenhum time do mundo tem essa gestão. Eu acho que você ter um presidente patrocinador que banque algumas contas, tudo bem, como fez o Antenor. A finalidade do Antenor era bancar, era recuperar o clube. O clube tava falido, quebrado, o Antenor o recuperou. Agora, o clube tava falado e disse que pegou o time quebrado, isso não é uma mentira, é uma grossura, aí ele não pode ser perdoado, não. O Antenor deu tudo de bombejada pra ele. Agora, essas contas GA e da FARA, isso aí é uma coisa que você... Pouca gente entende isso, eu também não sei como é que funciona isso. depois do intervalo, temos a presença do Ney Lopes com o quadro de variedade. Tem um assunto aqui que o Melhori vai adorar comentar. Renan Calheiros está afastado. Depois do intervalo. Tudo bem, pessoal de Criciúma e Região, eu sou o Darley, ex-goleiro do Grêmio, estou aqui para convidar todos vocês para no dia 8 de dezembro participarem do Futebol Solidário no estádio Heriberto Rios. Isso mesmo, Futebol Solidário, mesmo do ano passado. Galera, quero todos lá para fazermos essa festa junto. Dia 8 de dezembro, vamos lá pessoal, um abraço a todos. Menos um, menos dois, menos três. A cada segundo, uma nova chance do seu patrimônio aumentar acontece. A Demilar, consórcio de investimento imobiliário, é nesse momento um investimento seguro e altamente rentável. Se você tem o perfil de investidor ou quer apenas comprar uma casa, procure a Demilar para estar no lugar certo, na hora certa, aqui e agora. Aumente seu patrimônio com a Demilar, consórcio de investimento imobiliário. O tempo não para, mas passa. Há mais de 30 anos atuando com revestimentos cerâmicos, a Pierini está hoje no mercado nacional e internacional. Todos os produtos desenvolvidos pela marca foram apresentados em mais uma edição da Feira Casa Pronta. Além da linha tradicional de revestimentos que imita o tijolo à vista, a Pierini oferece também novos produtos no formato 20x20 e 20x20 quarter e seus lançamentos em 30x30, como o Jaspe Caramelo e o Citrino Cinza. Pierini Revestimentos Cerâmicos, Rodovia SZ 445, em Criciúma. Agora você, doador do Bairro da Juventude, pode ter descontos exclusivos em farmácias, restaurantes, postos de gasolina, lojas e muito mais. Você que já colabora mensalmente com a instituição, peça já seu cartão social. Se ainda não é doador, comece agora mesmo. Não fique de fora dessa. Cartão Social Vida, Bairro da Juventude. Solidariedade, que volta pra você. Um dos mais estruturados centros de fisioterapia. As maiores inovações no mundo fitness. A flexibilidade e tonificação muscular com profissionais habilitados em treinamento funcional. Tudo reunido em um complexo avançado pertinho de você. Conheça agora também o CrossFit Criciúma na Rua Araranguá e desfrute de força e condicionamento para o seu dia a dia. IAF, sua vida pra frente. Caridade, passa diante. Uma mensagem da Fundação para uma vida melhor. Amor, amizade, lealdade, cumplicidade, sintonia, carinho, afeto, respeito, compaixão. Palavras que traduzem nosso dia a dia. Nossa missão é prover soluções no âmbito da saúde animal com excelência, tecnologia e valorização à vida, trazendo o resultado mais confiável para você e seu veterinário. Já temos algo em comum, nós também amamos animais. Burigo Vete, pode confiar. Estamos de volta e agora nós vamos falar do Mundo Pet. Mundo Pet, oferecimento Burigo Vete, pode confiar. Samuel conosco. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, boa tarde a todos. Chegou o fim de ano, fim de ano é o período em que muita gente abandona os cãezinhos por aí. É. É comum, é mais comum isso nessa época do ano agora? É comum e infelizmente, tá, com todas as ações que existem de tentar conscientizar as pessoas. Existe muito abandono ainda. As pessoas adotam ou compram um animal e chegam no período da praia, às vezes não tem como levar, não tem o que deixar e acabam abandonando, infelizmente. É, inclusive aqui em Criciúma tem lugares, tem bairros, como por exemplo Sangão, que reclama que ali é um local onde as pessoas abandonam muito os cães, né? É, em Isara. Agora, tem raça de cachorrinho que volta por mais distante que tenha sido largado, ou não? É, o cachorro tem, muitas vezes, a facilidade de voltar, né? Tem o instinto, principalmente gato, é muito comum a gente escutar histórias de gato que voltou de muito longe. Mas hoje, assim, o que eu queria mesmo a dica, se eu puder dar, se eu conscientizar pelo menos, uma pessoa hoje aqui já ganhou o dia. No Natal, igual, né, falou aqui, as pessoas dão, às vezes tem o costume de dar o cachorro de presente para outra pessoa de Natal. Gente, vamos tomar cuidado com esse presente, né, vamos, antes de dar, que não seja uma surpresa, né, quem esteja recebendo, esteja consciente do que está, do que está adquirindo, que é diferente do que um bichinho de pelúcia. O animal faz as suas necessidades, tem que ter uma dedicação, principalmente quando o filhote, adestrar ele para fazer o xizinho, inclusive, em todo lugar certo, muitas vezes a pessoa não tem paciência e acaba abandonando. Então, vamos fazer uma aposta, assim, consciente, desde comprar um animal, né, não estou aqui contra comprar animal, né, nada disso, só que se for adquirir um animal, de qualquer forma que seja, com bastante consciência, se informar antes, pesquisar, vai lá na SOS, bate um papo com a gente, bate um papo com os veterinários, a gente vai estar instruindo, vai estar falando certinho o que que pode acontecer, o que que não pode, vai te dar um monte de dica lá e fazer uma coisa bem consciente mesmo. Nós temos muitas campanhas de doação de cães, como é que tem sido essas ações, tem tido clientela para isso ou está diminuindo o número de pessoas que estão adotando? Está diminuindo, assim, as pessoas que realmente gostam dessa campanha de tirar animais de rua e tal, essas pessoas, cara, elas estão ficando com a casa cheia já, chega um ponto, assim, de pessoas que tem 10, 12 cachorros já que vão tirando de rua e acaba que não tem condições, não dá, às vezes é muito animais e acaba não conseguindo dar o tratamento que é necessário para cada um. Então, a gente sempre está fazendo feirinhas, até lá na SOS Animal a gente faz também, aos sábados, alguns sábados a gente faz por mês, a SOS vai lançar uma campanha agora também para ajudar esses animais de rua a partir de janeiro, então 10% de todas as consultas que foram feitas na SOS a gente vai converter para castração de rua, para esses animais que vão tirar da rua mesmo, vão tentar achar um dom, vão castrar eles, vacinar, enfim, 10% a gente vai destinar para isso, a partir do ano que vem. Mas a gente sabe que é pouco, sabe que é pouco, é uma pequena parte que a SOS Animal está fazendo, em conjunto com a SOS Vira Lata, com o pessoal da Rope, com outras ONGs que estão ajudando também. Mas é pouco, acho que cada um, cada clínica, cada pet shop, acho que poderia fazer o mesmo assim que ajudaria bastante. Você sabe tudo de animalzinho, agora quero ver se você sabe o que é um guapela, como é que é, né, guapela? Guapela? Guaipela, é isso, me deu a linha? Esqueci. Esqueceu o nome? Não temos nada bem é isso. Guaipeca? É guaipeca? É sinônimo de guaipeca. Guaipeca e guaipela. Esse cachorro, esse cachorro, isso é do tempo do Neireiro, muito antigo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Samuel, aproveitar. Samuel, existe um número de cachorros em Criciú hoje? Números, não sei se informar no Neireiro, mas é um número muito grande. Já assim, a SOS Viralata fez um papel já muito legal na cidade, sabe? Eles fizeram muitas castrações, tiraram muito cachorro de rua, mas a gente sabe que no solzinho eles não vão... Mas tem recolhimento de cachorro de rua? Quem é que faz isso? Tem o quê? Quem é que recolhe cachorro de rua? Deveria ser o centro... É, mas é os próprios membros das ONGs que fazem por conta própria com recursos próprios de doações, de particulares. Mas tem um velhinho, o senhor que anda com a barba pela barba, inclusive ele é ajudado também pelos pessoal. E anda um exército de cachorro com ele na traia, onde ele vai, vai tudo, vocês ele alimentam, os bichos... Ele vai dando comida e ele é muito carinhoso com os animais também. Ele reparte a comida dele com os animais. Reparte. É? E eu vou direto e eu não acachorro. Me chamou a atenção também no sábado no hall de entrada da Catedral São José ali, tinha mais ou menos uns oito cachorros deitados ali esperando a bênção. Olha só. Obrigado, Samuel. Obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado mais uma vez. Agora nós vamos falar do ambiente de política. Melhor ele comenta isso. O Renan Calheiros está afastado da presidência do Senado. Uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal afastou Renan Calheiros do PMDB da presidência do Senado Federal nesta segunda-feira. O pedido foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade e o ministro entendeu que como Renan Calheiros virou réu em processo não poderia continuar no cargo em razão de estar na linha sucessória da presidência da República. O pedido de afastamento foi feito pelo partido após a decisão proferida pela corte na semana passada que tornou Renan réu pelo crime de peculato. De acordo com a legenda a liminar era urgente porque o recesso do Supremo começa no dia 19 de dezembro e Renan deixará a presidência no dia 1º de fevereiro do ano que vem quando a corte retorna ao trabalho. A decisão liminar deve ser levada a referendo do plenário do Supremo mas a data ainda não foi definida. Sabe o que me surpreendeu com esse episódio? Vou te falar uma coisa para ele. O ministro Marco Aurélio é que o afastou. Baixou o ato da... Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio que o afastou. E essa intimação foi entregue para ele ontem à noite. Ele não aceitou. Não. Mas será? Um ministro com o gabarito com a formação cultural do doutor Marco Aurélio não sabia que não podia entregar uma intimação depois da 18h da tarde? É um negócio meio curioso, né? Eu fiquei espantado pela GAF cometida pelo Supremo. E o Supremo tem 250 secretárias. Será que não tem uma lá experiente? Não, peraí ministro. Agora não dá para entregar isso. Tem que entregar amanhã lá no Senado. Agora ele fora da presidência sentado ele vai fazer a artimanha dele igual. O problema não é ele. O problema é o chefe dele. Bom, o chefe dele quer dizer o chefe da nação o chefe de todos nós o presidente Michel Temer anunciou apresentou hoje o que deverá ser a reforma da previdência. São bilhões de reais é muito dinheiro é o déficit de 170 bilhões é a previdência com 181 bilhões o país não suporta isso, né? Por tudo isso é que nós dizemos que a previdência precisa mudar. se o sistema se mantiver nos parâmetros atuais a conta não fecha e chega de pequenas reformas ou nós enfrentamos como o próprio nome está dizendo de frente o problema ou nós vamos condenar os nossos postos aqueles que vierem depois de nós nas aposentadorias a baterem nas portas do poder público e nada poderem receber. Poupando militares e funcionários isso aí é só pra... é só pra... só pra massa guinara agora o cerco político está violento, né? Primeira mão agora em primeira mão nesse momento agora a Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo foi fechada pela polícia nesse momento é a polícia está lá agora acerta a informação do Ney isso é uma contamina a polícia está contaminou contaminou o ambiente está contaminado esse vírus aí olha que eu fiz sabe como é que se mata esse vírus? melhorei cacetada olha só quando é que foi qual foi o dia do impeachment da presidente Dilma não lembro acho que foi finalzinho de agosto né? finalzinho de agosto não lembro o dia exatamente de lá pra cá nós tivemos seis ministros substituídos em três meses a cada 15 dias tem um ministro substituído porque ele está de alguma maneira envolvido em alguma situação tivemos um presidente da câmara dos deputados afastado e preso e agora um presidente do senado afastado olha o que é e vai ser preso e vai ser preso provavelmente vai ser preso vamos ao quadro de variedades com o Ney Lopes a luta é grande Ney, a bola é sua é, agora com toda com toda esse essa maracutaia os nossos políticos isso aí é geral não é só Brasília isso é geral é geral a corrupção na área política é geral é como a gente estava falando nos bastidores aqui não existe oposição enquanto não houver oposição não tem o grande exemplo aqui de Criciúma que nós estava conversando agora o prefeito Cléus Sovaro é que está na câmara de vereadores discutindo quem vai ser os futuros presidentes da câmara dos próximos quatro anos ele foi lá pediu para baixar o salário vocês baixam o salário vão reduzir o salário e agora está falando o que é a câmara de vereadores é um órgão fiscalizador do executivo ele é que está fiscalizando o executivo então o executivo que está fiscalizando o legislativo então alguma coisa está errada olha muito como a gente está com o horário quando olha foi sepultado onde uma grande comoção na cidade na loja maçônica de Criciúma o médico Antônio Altoff uma figura realmente quem conhece conheci o Antônio Altoff uma figura uma pessoa de uma intelectualidade de uma cultura e de uma simplicidade infelizmente Antônio Altoff ele era um médico reumatologista que ele uma coisa interessante melhor ele estudava a morte ele era um grande estudioso da morte justamente a morte veio levá-lo então as famílias Augusto Altoff seu único irmão aos filhos a dona Iara que foi sua companheira nos últimos tempos as nossas condolências e também e sabe que está rendendo o Miglioli essa tragédia da Chapecoense olha só o que está acontecendo agora em Ribeirão Preto durante o velório durante o velório do jogador Gimenez a viúva e a mãe do jogador se acharam no tapa a viúva e a mãe do jogador se acharam no tapa durante o velório foi puxando de cabelo para tudo quanto é lado deve ser já rendendo já o problema de quanto é que vai ganhar a herança para ficar é que a viúva queria fechar a cerimônia entende e a mãe dele não, não, deixa deixa o tostador vir aqui deixa todo mundo vir e a, entende e ela tinha queria cercar a cerimônia só para ela e o filho aí a mãe não, não ele tem que abrir os torcedores querem ver querem dar um abraço e puxa o cabelo daqui e o pau pegou e o pau pegou olha a cidade hoje amanheceu com mais um protesto mais um protesto na área da saúde um protesto do pessoal do São José que saiu do Hospital José em Paceata e vieram até o centro da cidade protestando e pedindo ao governo que deposite os 25 mil reais eu digo o seguinte conhecendo os bastidores do governo 25 milhões 25 milhões perdão 25 mil reais até o conhecendo os bastidores do governo me desculpe as irmãs e a direção do Hospital São José procura outra alternativa que se não nós vamos ficar sem saúde em Criciúma o estado de Santa Catarina está quebrado a prefeitura de Criciúma está quebrada aliás 80% das prefeituras de todo o Brasil estão quebradas então não tem como alguma coisa tem que ser feita mas da maneira que o governo federal vem fazendo eu acho muito difícil está lá o Congresso Nacional parado com a votação para resolver algumas coisas e não vão resolver porque agora prenderam o presidente do Senado então infelizmente olha hoje tem dois dois eventos em Criciúma duas boas palestras o doutor Welit Nogueira que vai fazer uma palestra na SIC Saúde e a próxima palestra do Oscar Schmidt que nós vamos falar daqui a pouco é sempre uma lição de vida né Oscar e a gente volta amanhã fique com um abraço obrigado Ney Lopes com o quadro de variedades todos os dias aqui depois do intervalo nós vamos falar sobre essa palestra do Oscar Schmidt e ela vem em uma discussão vem num momento não é apenas a palestra a noite de hoje lá no SISUS a gente vai falar sobre isso com o Matheus Ross voltamos já rapaziada aqui no Paul Baio tudo bem esse dia 8 de dezembro estarei em Criciúma um jogo beneficente que o neguinho está fazendo no Liberto Rios voltar aquela história de novo né já que a gente tem uma história aí no Criciúma então estarei de volta dia 8 de dezembro grava aí convidando todo mundo para esse jogo beneficente aí ajudar pessoas beleza chegou a hora de escolher o melhor para o seu futuro chegou a hora de escolher a Unesc entre em uma universidade com excelente avaliação no MEC a sexta no RUF ranking universitário da Folha em Pesquisa no país e com mais de 60% de professores mestres e doutores sem vestibular sem taxa de inscrição entre com seu histórico escolar inscreva-se já e dê um novo passo na sua história escolha a Unesc saiba mais em UNESC em UNESC.net Ninguém viu você? Só o Renato ali Ele assinou a nova Claro HDTV Tem muito canal HD A gente devia ir para outro lugar Não adianta Com o nau e o dobro de internet no celular Ele vê a programação onde quiser Ele é o maior Renato de todos os tempos Claro HDTV Só R$ 49,90 ao mês Claro Vem ser gigante Com uma ampla e moderna loja espaço com showroom e estacionamento a Ricate se destaca no comércio de materiais elétricos de baixa e alta tensão Este ano a Ricate esteve presente também na Feira Casa Pronta que aconteceu em outubro no pavilhão de exposições José Gerponte em Criciúma Tudo o que você precisa em materiais elétricos do início ao fim da construção além dos melhores produtos para decoração e iluminação você encontra em um só lugar Ricate localizada no bairro Pio Corrêa em Criciúma Duda Imóveis 30 anos Realizar o seu sonho sempre fez parte do nosso A confiança e a credibilidade conquistadas nessas três décadas fazem a Duda Imóveis conhecer o melhor caminho para você concretizar o negócio que tanto deseja seja comprar vender ou alugar um imóvel Estamos presentes em seis cidades de Santa Catarina e convidamos você para fazer parte dessa história que vale ouro Duda Imóveis mais garantia maior retorno Estamos de volta Milhole Neto Milhole Neto conosco aqui nos bastidores fiz uma revelação aqui de que no dia 12 de janeiro de 2016 eu veio para Criciúma o Roberto Jefferson Mas ele é uma boa conversa ele é um homem inteligentíssimo Só que é um inverso de muitos exemplos de vida que nós temos aí por exemplo hoje nós temos em Criciúma uma palestra que é um exemplo de vida sobre todos os aspectos de retidão cidadão eu já tive o privilégio de assistir a palestra do Oscar Schmidt você sai da palestra e aí você entende porque nós temos pessoas bem sucedidas e como o sucesso está muito próximo de você e como você pode fazer sucesso é a vinda do Oscar Schmidt hoje à noite numa palestra o Matheus Rossi está aqui para falar conosco ele é o coordenador do FIA exatamente boa tarde Matheus boa tarde então só para fazer uma correção eu já fui coordenador do fundo da infância hoje estou somente como conselheiro do CMDCA do Conselho da Infância e Adolescência mas o conselheiro é voluntário não mais ligado ao município mas a gente continua promovendo esse trabalho e divulgando o FIA e todo o resultado que ele pode alcançar em Criciúma o que é o FIA? então muita gente às vezes não conhece até a ideia de trazer palestras e divulgar cada vez mais fazer a população entender o que é o FIA o FIA nada mais é do que um fundo um fundo municipal no qual pessoas físicas e jurídicas fazem destinação de parte dos seus impostos e depois o Conselho da Infância destina e escolhe projetos da cidade projetos sociais ligados à infância e adolescência que vão receber esses recursos esse é o fundo da infância fundo da infância e da adolescência é como se fosse uma vaquinha vamos dizer para projetos sociais quem é que pode contribuir com esse fundo? pode contribuir pessoas físicas e pessoas jurídicas a pessoa jurídica ela pode doar até 1% do imposto devido e a pessoa física ela pode doar até 6% imposto de renda isso imposto de renda devido e a pessoa física até 6% se ela doar dentro do exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro é o 6% e se ela for fazer a doação somente na declaração do imposto de renda é 3% então ao invés de eu pagar o imposto de renda eu desconto daquilo que eu deveria pagar 1% e eu deposito na conta do fundo exatamente para empresas 1% do imposto de renda devido e para a pessoa física até 6% e a gente vendo tantas notícias de corrupção e dinheiro que vai para Brasília e não volta essa é uma ótima opção para o cidadão e para o empresário deixar o recurso aqui na cidade onde ele vai poder conferir o resultado vai poder fiscalizar a instituição que vai aplicar o recurso agora o resultado ele é evolutivo e é um bom resultado a partir do momento que você acompanha e esclareça ao contribuinte como é que ele pode fazer esta repasse exatamente porque como tem a proximidade com as instituições que são instituições conhecidas como a Casa Guido Abadeus Bairro da Juventude Cidadania em Ação o empresário que faz a destinação do imposto ele pode acompanhar o projeto ele vai ver onde foi aplicado de fato esse recurso mas os empresários de modo geral sabem disso? estão cada vez mais conscientes e esse tipo de evento que a gente faz hoje tem melhorado essa consciência do empresário do contador do estudante de ciências contábeis então a gente tem conseguido avançar bastante na questão de divulgação e informação do fundo da infância e adolescência a pessoa física a pessoa física também o advogado o médico também pode fazer esse tipo médico e advogado que paga muitos impostos principalmente tem sido boa em Criciúma tem sido crescente tem sido crescente tem sido destacado no estado de Santa Catarina Criciúma hoje é a terceira cidade no estado de Santa Catarina que mais arrecada e é a 26ª a nível de Brasil em arrecadação para o fundo maravilha e a noite de hoje o que que ela se reveste tem a palestra do Oscar Schmidt mas a noite de hoje ela tem o que lá no CISOS então o fundo da infância a gente faz um planejamento de divulgações em março a gente divulga para a pessoa física e agora em dezembro a gente faz um agradecimento para a pessoa jurídica que fez doações durante o ano de 2015 e aplicado em 2016 então essa noite é uma noite de premiação de agradecimento das empresas que fizeram a doação e também a apresentação dos resultados aonde foi aplicado o recurso arrecadado de 2015 e aplicado em 2016 são quantas instituições em Criciúma beneficiadas? a gente tem 24 instituições escritas no CMDCA que é o CMDCA que está promovendo esse evento de hoje então a gente tem 24 instituições que estão aptas a receber recurso e há alguns meses atrás a gente lançou um edital e distribuiu 500 mil reais para 17 instituições dessas que estão escritas apresentaram projetos então a gente tem obtido muito bons resultados em Criciúma ou seja, a instituição precisa apresentar um projeto para receber esses recursos exatamente primeiro ela precisa estar inscrita no Conselho da Infância e Adolescência porque ela passa por todo um processo de fiscalização para ver se ela tem mesmo condições de receber recursos então depois que ela está inscrita ela pode apresentar projetos no fundo para levantar os recursos e eu vou dizer que muitas instituições se mantém com esses recursos então é extremamente importante essa conscientização dos empresários porque muitas delas principalmente as menores que não tem tanto conhecimento na mídia que não estão em foco que não tem tanta divulgação elas passam mais dificuldades financeiras então esse recurso do fundo da infância acaba ajudando principalmente as menores instituições o que é o selo que é distribuído para as empresas? então na noite de hoje a empresa vai ganhar um certificado de empresa amiga do fundo da infância de Criciúma e com esse selo ela pode estar divulgando nos produtos dela em mídias sociais então ela pode divulgar que ela é uma empresa parceira participante do fundo da infância muito bom legal 20 horas 20 horas no CISO uma grande palestra com o Oscar e ele fala de desafios e superação até isso o Casa Confia porque todo ano é um desafio e uma superação conseguir recursos para o fundo ingressos para isso? então os convites estão disponíveis nas faculdades Exucre então é apenas um quilo de alimento retiro o convite na Exucre leva um quilo de alimento é uma palestra gratuita são poucas palestras gratuitas em Criciúma então é uma ótima oportunidade de conhecer o fundo da infância e acompanhar a palestra do Oscar Chimiro e a palestra dele é imperdível é interdível ele é um exemplo de vida eleito o melhor palestrante do ano de 2016 obrigado pela presença aqui conosco eu que agradeço o mestre agradeço a TV A TV Oro Sul também fechamos a edição de hoje do seu Litoral Sul Notícias a gente volta amanhã até lá Litoral Sul Notícias